Fala aí rapaziada, voltei aqui para a gente fechar o dia, fazer um resumão do que foi o Santos nesta quarta-feira, um dia importante com algumas revelações, com a definição de algumas permanências, definição do técnico, sim, e vou te explicar tudo isso nesse conteúdo, então vem comigo, eu sou Fabiano Farah, você está no I, só da Santos Oficial, está inscrito? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, verifica se você está inscrito, o YouTube me avisa aqui que muita gente assiste, mas está esquecendo de se inscrever, então dá essa força para a gente continuar nesse trabalho independente de bastidores do Santos, num momento importante que o Santos precisa de vocês, então se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações, deixa o like e sai comentando cada tópico que eu vou falar para vocês aqui nesse conteúdo, tá certo? Deixa eu começar falando sobre a reunião que teve e alguns nomes que eram dúvidas se permaneciam ou não no Santos foram definidos, inclusive com permanência, nomes que tem contrato em vigência, tá? Um deles não, mas deve manter o esquema de contrato por produtividade, então já te entreguei que é o Maxi Silveira, ele passou na avaliação do Galo, a gente está avisando há muito tempo isso, né? Então tem um relatório técnico do Maxi Silveira que ele vai ser muito útil para compor o elenco do Santos com um custo baixo, que é por produtividade, por metas alcançadas e é um atacante que joga de beirada de campo, esforçado, então ele deve permanecer, ficou definido que ele permanece para a próxima temporada, assim como o zagueiro Messias, o zagueiro Joaquim, o lateral Felipe Jonathan que passou a temporada toda se recuperando de uma cirurgia no joelho, cirurgia grave, né? Lesão grave, praticamente não jogou em 2023, ele tem contrato até o fim de 2024 com o Santos, permanece e eu falo para vocês, ele disputa o Campeonato Paulista e o Santos deve negociá-lo, ele não deve ficar para o Campeonato Brasileiro, ele é novo, tem 25 anos, né? O Santos vai tentar buscar um mercado para o Felipe Jonathan assim que terminar o Campeonato Paulista, porque a ideia é ter uma espinha dorsal bacana para o Campeonato Paulista, mesmo que com os salários enxutos, na parte de direito de imagem, já expliquei para vocês num vídeo o que pode ser feito, o primeiro vídeo que está aqui na playlist Santos FC 2023, primeiro vídeo de hoje, tá? Deve atuar no Paulista para ganhar destaque, voltar a ganhar destaque, o Santos tem a ausência de laterais, né? O Lucas Pires não volta mais, está na Espanha com obrigação de compra, só que o dinheiro é curto, um milhão de euros, pouco mais do que isso. Tem o Kevson, que foi muito criticado e acabou, né? Pipocando, errando em algumas, em alguns jogos importantes, mas o Kevson é um menino que tem, que tem projeção, que vai continuar compondo o enenco profissional, então o Felipe Jonathan fica também como Dodô como opção. Dodô como opção, é isso que o Galo está começando a definir com o Thiago Carpini, tá? Então eu já falei do Messias, do Joaquim, já chegam no Carpini, do Felipe Jonathan, do Maxi Silveira, né? Então o Furt, óbvio, o Furt fica, tem contrato também mais longo com o Santos e está aprovadíssimo, inclusive, né? Como eu disse num vídeo anterior a esse, o Marcos Leonardo não vai se reapresentar em janeiro, né? O Santos deve receber a proposta de 17 milhões de libras, cerca de 20 milhões de euros, né? 100 milhões de reais do Arsenal da Inglaterra, vai animar o jogador, vai vender o jogador pra ter dinheiro em caixa, pra ter um fôlego de 100 milhões de reais e o Furt se torna, então, o principal jogador pro comando de ataque do Santos. Mas o Santos vai buscar outras alternativas também no mercado. Sobre Jean Lucas, Soteudo, João Paulo, João Basso, jogadores que existe um ponto de interrogação, então, o Thiago Carpini é quem vai definir o que fazer, tá? Obviamente que de acordo, se adequando à situação do Santos. O Thiago Carpini vai resolver o que vai fazer? Então ele está anunciado? Fala, não, não está anunciado. Mas ele está acertado com o Santos. Oficialmente não anunciado. O Santos, a nova gestão, vai pagar a multa recisória de um milhão de reais, né? Cerca de, tentou parcelar o Juventude, faz jogo duro, quer à vista, tal. Mas o Juventude, como eu disse já, ele procura o Hélio dos Anjos. Um técnico já substituto pro Carpini, porque o Carpini já avisou que aceitou a proposta do Santos. E agora os clubes conversariam para resolver a saída dele, né? O Júlio Rondinelli, que é o gerente de futebol lá, o homem forte do futebol do Juventude, que trabalha com o Carpini desde o Agua Santa, há muito tempo, está tentando conversar com o Santos para saber como. O Santos quer parcelar, os caras não querem parcelar, os caras não querem nenhum tipo de jogador para amortizar essa dívida. Então o Santos vai, porque o Santos vai pagar? Vai pagar. Que o Carpini está certo com o Santos, está certo, dois anos de contrato. E vai ser anunciado, né? Pode ser anunciado, né? Esse ano ainda, nas próximas semanas, nos próximos dias, próximas horas, durante esse conteúdo, não sei qual hora você está assistindo, né? Mas ele começa a trabalhar oficialmente a partir do dia 2 de janeiro, né? Quando a nova gestão assume oficialmente o clube, tá? O presidente eleito, Marcelo Teixeira. Esse ponto. O que aconteceu também de bom, foi que o André Zueira teve que se coçar, rapaziada. Eu vou te contar por quê, antes desse recado aqui, porque eu vejo, eu encontro muitos inscritos que reclamam comigo de, pô, Farah, tal, não sei como é que você consegue fazer vídeo andando, tal, pô, eu tenho mó dor nas costas. Pô, você faz, às vezes, sentado no estúdio, como é que é? Você escreve também para o blog lá no R7, para o site, você, o Rafa Rodrigues, como é que você faz, tal? Cara, eu cuido muito bem da minha coluna, porque ela é judiada. Então, eu dou a dica para vocês, o Fisio Danilo Reis, lá no Instagram, arroba Fisio Danilo Reis. Vai lá que o cara é especialista em dores nas costas, às vezes você pode ter uma hérnia e não sabe, tá? É muito bom você cuidar da tua saúde, cara. Então, Fisio Danilo Reis, encontra ele no Instagram, arroba Fisio Danilo Reis, acho que o editor vai estar colocando aqui embaixo, para que você tenha também uma postura correta. É sempre bom, é sempre bom, tá certo? Fisio Danilo Reis. Rueda se coçou, rapaziada, o Rueda se coçou e pagou os salários. Primeira parcela do décimo terceiro e premiações pelos empates com o São Paulo e outros jogos lá, empatezinhos lá, que não adiantaram em nada, que estavam atrasados. Se coçou. Algo em torno de, pelo que me disseram, 40 milhões de reais. O presidente eleita o Marcelo Teixeira e eu avisei vocês, deu um ultimato nele, falou, ó, meu amigo, você prometeu no conselho, está registrado lá, por telefone. Se vira. Essa tromba não é minha. Se vira. Encerre o seu mandato com dignidade. Eu tentei um contato por telefone e sabia que, enfim, a responder, óbvio. Com o presidente, para saber se o dinheiro saiu do próprio bolso dele ou se saiu daquele fundo de financiamento coletivo, o Founding, onde só tem o dinheiro dele. Ele como avalista. E provavelmente foi esse empréstimo bancário que pagou as contas atrasadas, dando um alívio para o presidente eleito, Marcelo Teixeira. Ainda falta a segunda parcela do décimo terceiro, mas essa não está atrasada, porque até o dia 20 o Santos tem para cumprir com os funcionários. Os jogadores, funcionários, colaboradores, todos estavam muito apreensivos pelo sumiço da atual diretoria, pelo abandono do clube, só o pessoal da transição lá dentro. Mas, pum, pingou. Rapaziada, vai poder passar o Natal, pelo menos com dignidade, com a família. Os funcionários, os colaboradores e tal. E os jogadores que reflitam um pouquinho, aqueles que pretendem continuar e ajudar o Santos, em se adequar à realidade financeira. Porque tem muita gente falando, ah, eu, hein, sei não, prefiro sair. Pois é. Para fechar, o presidente eleito, Marcelo Teixeira, esteve em Brasília hoje, com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que é santista. Tratar de assuntos, não foi buscar dinheiro, tratar de assuntos de interesse do clube, porque o CT, Rei Pelé, por exemplo, o terreno lá, é de propriedade do governo federal, da União. E o Rueda tinha prometido que ia comprar o terreno, parcelar, amortizar, da venda de jogadores e tal, 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 tal. E o Marcelo foi lá para dar uma olhada como é que está, em que pé está isso, porque o Santos não pode vacilar se não perde aquele terreno lá. E aí foi fazer esse relacionamento que é importante, que é importante. O Marcelo só não foi a CBF ainda, ele foi a Federação Paulista, mas não foi a CBF ainda, por causa dessa confusão que está rolando lá, o presidente afastado, o presidente em volta, o presidente na justiça, isso, aquilo, essa guerra que está lá na CBF. E teve reunião com a W Torre ontem. Isso, ontem. Teve reunião com a W Torre, as imagens foram divulgadas hoje, eu não vou passar aqui para não tomar copyright, né? Nessa reta final do Rueda, se vacilar, tomar copyright, né? Então, não vou passar aqui, mas o CEO da W Torre, não, o Cláudio Macedo, da W Torre mesmo, reafirmou o interesse da W Torre na construção da Nova Arena, conversou, estava o presidente eleito, Marcelo Teixeira e Luiz Fernando Vela, que foi coordenador de campanha do Marcelo Teixeira, já foi diretor de patrimônio do Santos, que é um cara que vai ficar muito próximo à presidência, vai cuidar dessa parte também, né? Desse relacionamento e vai rolar. Acredito eu que, se der realmente celeridade, documentação, entrada, estudo de impacto de vizinhança e contrapartidas para a Vila Belmiro, entrada na prefeitura, recebe o alvará, porque a prefeitura tem interesse na Nova Arena, 30 mil para jogos, 40 mil para shows, não esse projeto que foi aprovado pelo conselho último e que ninguém sabe o que teve de modificação, só pelos números, redução metade da... E sim, um primeiro projeto é o que vem se discutindo, né? Um primeiro projeto, tirando algumas coisas supérfluas, mas vai ser aquele primeiro projeto, e isso tem que dar celeridade, porque aí o Santos joga o paulista na Vila Belmiro e depois Série B vai rodar pelo mundo, e aí podendo retornar em dois mil e vinte e seis, tá? A jogar na sua própria arena, Marcelo Teixeira que tenta também reduzir o tempo, né? Dessa parceria com a W2, que é de trinta e cinco anos, trinta anos, para vinte e cinco, vinte, ele está tentando uma alternativa, o quanto mais rápido o Santos receber de volta, cem por cento, a arena, tá? Então isso que está sendo conversado, mas o negócio vai sair. Esse foi o resumão do dia, tá certo? Para mais informações, acesse o nosso site, isodasantos.com, acesse o nosso Instagram, arroba isodasantos, tamo junto e misturado. Valeu!